Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia e dessa vez não vai ser sobre o time, tá? A gente vai fazer vídeo hoje ainda sobre o Julimar, a gente vai fazer vídeo hoje ainda sobre o Léo Godoy, então vai ter bastante coisa legal aqui no canal, mas aqui a gente está para falar de SAF. E é uma pena a fase que o Atlético vive, porque a gente não consegue nem aproveitar esse processo da SAF chegando, né? Dos passos que o Atlético está dando, aí sim dá um passo muito maior, que é ter esse investidor por perto, que é ter esse parceiro por perto para que o Atlético finalmente consiga ter um time forte ao ponto de conseguir fazer o torcedor do Atlético voltar a sonhar com títulos, o torcedor do Atlético voltar a disputar títulos e ter mais confiança no clube. Muita coisa está envolvida nesse cenário, é muito importante entender alguns aspectos. A SAF do Clube Atlético Paranense ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, é algo que eu acho que muita gente ainda não entende, nem de Grupo City, nem de lugar nenhum. A apuração que eu tenho é essa proposta, proposta concreta, ela ainda não chegou. Muitos interessados, alguns curiosos, como me definiram, mas não chegou. Então o Atlético está no processo de tentar encontrar esse investidor. No final das contas, o processo é esse. Tentar encontrar um parceiro que, primeiro de tudo, aceite as condições do Atlético, porque não são condições simples, isso atrasa sim o negócio. Aí para a galera que encontra motivos para falar mal do Petralho, é realmente um ponto que afasta o Atlético de um investidor que é tão sonhado. E não é fácil, não é fácil. Mas a informação que eu quero trazer aqui é a seguinte. Quem era o responsável por vender o projeto, o Clube Atlético Paranense, trazer todo o respaldo em relação à parte de... Pô, a gente vai tentar fazer com que o Atlético chegue nas pessoas certas. Vender o pitch, como se fala no mercado. Eu estou aprendendo, nas minhas apurações eu estou aprendendo. Era, desde o início, era o American Bank of America. Era o Bank of America, que era o parceiro do Atlético, que era esse aliado para o Atlético entrar em outros mercados, mercado americano, mercado mexicano, mercado árabe, para apresentar o projeto do Atlético e fazer com que o Atlético encontrasse o parceiro. Então, assim, dá para dizer que o cupido, vamos definir assim, o cupido entre Atlético e o cupido entre esse investidor, ele era o Bank of America. O grande ponto é, não é mais. Isso é uma informação que eu acho que muda muito o cenário de sábio. O atual advisory, eu estou tentando lembrar os nomes, né? Mas acho que é isso. O atual advisor do Atlético não é, mas não é mesmo o Bank of America. Agora é o BTG Pactual, que está tentando encontrar esse investidor, que está tentando encontrar esse novo parceiro para que o Atlético faça os investimentos condizentes com a ambição que o clube tem. Então, assim, o BTG Pactual, que lida com uma série de outros clientes na carteira deles, voltadas para o esporte. Ou seja, tem, assim, me falaram que tem cliente da área do tênis, tem cliente na área de vários outros cenários, sabe? Me citaram um tenista que eu não posso falar, já estou trazendo informação que eu for confidencial, mas é um tenista mundialmente famoso, um dos melhores do mundo. Então, assim, é da carteira, é do dia a dia da BTG incluir esses negócios voltados para a área do esporte. E eles estão fazendo muitos pitches. Eles estão tentando apresentar o Atlético para o mundo inteiro, assim, ao ponto de conseguir esse investidor o mais rápido possível. Ao ponto de conseguir propostas para que o Atlético entenda se vai ser 49, 50, enfim. Mas existe um movimento muito grande de apresentação de projetos do Atlético, algo bem charquitânico mesmo, sabe? Para que o Atlético consiga um parceiro. Então, assim, a informação é essa. O movimento de staff, nesse momento, é um movimento ativo. Durante boa parte desse período não foi. Mas, nesse momento, é um movimento ativo. E com o Atlético, com o novo parceiro do lado. Ah, Thiago, mas quando vai sair? Eu ainda acho que é uma grande coagulenta para mim, falar qualquer previsão, é não saber realmente quando vai chegar e tentar dar um prazo para vocês. Mas a BTG é a nova parceira do Atlético. Vocês podem ter certeza. Eu tinha outra coisa para falar de staff, mas eu estou esquecendo. Ah, Petralha não está comandando o processo nesse momento. Quem está comandando o processo de staff nesse momento é Luiz Alberto Custer. Se eu não estou enganado, que é o vice-presidente direto do Petralha. Porque sempre fica essa dúvida, né? A partir do momento que o Petralha não está lá, quem comanda? Luiz Alberto Custer. Ele está sendo, assim... Muita gente trata ele como um grande profissional, assim. Não necessariamente do Atlético, mas muita gente trata ele como um profissional muito bem avaliado. Então... Eu já vi, por exemplo, críticas ao Lara nesse processo de staff, sabe? Que o Lara chegava lá e a conversa não andava, ela não desenrolava. Com o Luiz Alberto Custer, o cenário é diferente. Estou tentando lembrar de detalhes, cara. Porque é uma conversa cheia de termos, cheia de coisa que... Que não é do meu dia a dia, sabe? Então eu fico um pouco... Eu fico um pouco perdido. Mas acho que no final das contas eu resumo essa aí. Chegue logo, né? Acho que quando a gente pensa em staff, eu acho que... O único cenário que vem na cabeça é... Chegue logo. Lembra-te ou qualquer outra coisa eu trago para vocês, mas... O Atlético se movimenta. O Atlético se movimenta. Isso dá para garantir. O Atlético busca a tão sonhada. A tão sonhada. Está longe de ser a noiva mais bonita do baile. Muito pelo contrário. Hoje o Atlético nem no baile está dentro, mas... Tem que entrar. Ainda é uma prioridade do clube. Ter negociado. Beleza? Estamos juntando-se.